Fuzuê, últimas semanas. Pascoal tem um trunfo que pode livrá-lo da cadeia. Vai falar com o Heitor, vai pedir pra ele vir aqui. O deputado? É. Pascoal, eu duvido que ele se exponha vindo aqui no presídio. Vieira, você vai lembrar ele que eu tenho um dossiê. Da época em que eu fui assessor dele lá na Câmara, ajudei num monte de falcatrô. Eu tenho tudo documentado. Fala isso pra ele que ele vai querer vir aqui, tenho certeza. Hoje, Fuzuê. Tchau.